Você que está precisando de uma nota legal no Enem, você que vai fazer Enem, a redação do Enem, que é tão importante, você que precisa de uma nota muito legal, uma nota muito legal, 900 pontos, assiste meu vídeo até o fim, que eu vou mostrar para você o que você pode fazer. Olha só, meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, jornalista, já há 30 anos trabalho com produção textual, ensinando a galerinha a entrar na universidade, a saber fazer uma redação bem feita, naquele tempinho que ele tem para fazer redação, nessas provas de vestibular, e nos últimos 10 anos eu trabalhei como avaliador do Enem, então conheço muito bem, intimamente, com o olhar do avaliador, como funciona a redação. E eu quero ajudar você, e dessa maneira eu criei um curso no Hotmart completo, com toda a parte teórica para você conseguir fazer a sua redação. Toda essa parte teórica extremamente atualizada, detalhadamente, inclusive com gramática, que é um dos pontos fortes do meu trabalho, exatamente o estudo da gramática e da sintaxe. Pois bem, além disso, eu estou aproveitando agosto, que é o mesmo desgosto, segundo semestre, você está vendo já a prova lá em novembro, então sempre em agosto começa o segundo semestre, o volume começa a entrar naquela crise, o tempo está se esgotando, e ele precisa estudar e não leu muita coisa, não preparou muita coisa, a realidade cai sobre nós. Então o que eu trago para você? É a oportunidade de você fazer nesse segundo semestre esse curso, e que você vai ter correções de redação dentro do pacote, com um preço muito legal e na descrição do vídeo. Eu vou deixar para você o link da Hotmart, você pode entrar em contato também no meu WhatsApp para tirar dúvidas, você tem direito, além da parte teórica, a correção de redação pelo Classroom. Eu tenho vários temas de redação no Classroom, você vai entrar, fazer o tema, eu vou fazer uma correção detalhada, e você vai ter lá a parte teórica, mas a parte prática e muito material sobre a redação do Enem, essa é a sua oportunidade de resolver o problema na redação. Sem a redação a gente não consegue o nosso objetivo, que é a aprovação no Enem. Então eu espero você, entra lá na descrição do vídeo, dá um joinha, passa adiante para a galera aí, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma boa redação para e passo. Aí mais, hein? Quem corrige as redações sou eu. Eu que tenho acompanhamento de corrigir as redações e verificar quais os seus erros e quais os seus problemas. Aproveita aí, vai. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar.